Olá, estamos chegando com mais um programa Santiago Entrevista, nosso programa que sempre vai ao ar na segunda-feira às 8 da noite, com reprise também nas quintas-feiras às 10 da noite e no domingo às 10 da manhã. É sempre um prazer muito grande estar com você que nos assiste pelo Canal 9 e também para você que nos assiste pela internet. Como nós prometemos na semana passada, hoje nós vamos fazer um programa com os vereadores de Sete Lagoas. Nossos dois convidados, grandes amigos nossos, uma facilidade muito grande de convidá-los e deles aceitar o nosso convite, ajeitar o horário. Está aqui conosco nosso grande amigo Caramelo, que é do Partido dos Trabalhadores, também Renato Gomes, que é do Partido Verde. Vamos conversar sobre vários assuntos e, primeiramente, gostaria de dar boas-vindas mais uma vez de volta aqui à TV. Eu venho a dizer mais uma vez uma oportunidade, quero desejar um abraço a todos aí em casa, um abraço ao meu companheiro Renato aí. Estou disponível para mais uma vez debater Sete Lagoas. Isso aí, Renatão, como é que está? Tudo bem, quero também deixar um abraço aí a toda a equipe da TV Sete Lagoas, ao colega, amigo, vereador Caramelo, que estamos tendo a oportunidade de participarmos juntos deste programa Santiago Entrevista. E você, telespectador, que está nos assistindo, um abraço forte para vocês. Pois é, a gente fez um programa na semana passada, falamos aí com o Magela Martins, o tema aí, né, esse escândalo que tanto se fala em Sete Lagoas. Nosso objetivo, a gente até conversou aqui antes do programa em off, é fazer com que você, telespectador, possa entender um pouco da política local. Saber o que está acontecendo realmente em Sete Lagoas, saber se as denúncias que se fala são verdadeiras, saber se esta notícia que corre, né, esse rádio pião que faz entre as pessoas, se tem um lado positivo ou negativo, e se nossos vereadores realmente são pessoas confiáveis ou não. O que está acontecendo na cidade? Nós convidamos aqui os dois, que vão falar em nome de todos da Câmara de Vereadores. O Caramelo, podemos dizer que, de certa forma, ele faz parte, né, de várias coisas que estão acontecendo na Câmara, porque ele faz parte da mesa diretora. E o Renato é uma pessoa também importante, porque ele hoje é o líder do prefeito na Câmara e faz também um papel muito importante de ligação entre os vereadores e também entre os vereadores e a sociedade e também os vereadores e o prefeito, que é uma ligação muito importante que a gente precisa que isso aconteça na nossa cidade. Mas, no primeiro bloco, vamos falar um pouco também da situação mais ampla, né, da situação do Brasil em si. Nós tivemos, no domingo, mais um dia de manifestações no Brasil inteiro. Sete Lagoas também teve uma manifestação, um conjunto de pessoas que foi ali no centro da cidade, deram uma volta na Orla da Lagoa e fizeram aí o seu protesto. Vamos conversar com você, você que é do Partido dos Trabalhadores, a gente sabe que tem um ataque muito grande, né, nessa manifestação ao Partido dos Trabalhadores, né, tem um ataque muito grande à presidente Dilma Rousseff, muito pedido de impeachment, pedido, né, de que ela também deixe o cargo e uma pressão também muito grande para que o escândalo da Lava Jato possa dar algo de positivo realmente, né, que os culpados vão para a cadeia, que possam devolver o dinheiro que eles roubaram e, tipo assim, é uma ideia de passar o Brasil a limpo. O que eu percebi nas pessoas é que eles falam o seguinte, nós queremos o Brasil de volta, nosso verdadeiro Brasil. Como é que é a sua posição, você que é do Partido dos Trabalhadores? Primeiro, eu acho que a manifestação é legítima, né, é um processo democrático, faz parte, né, quantas vezes nós fizemos, né, nós PT, né, fora FHC, fora COLO, então é importante, né. Eu, de maneira pessoal, algumas coisas que eu não concordo, assim, porque eu acho que passar o país a limpo passa pela uma reforma política de verdade, né, e isso não pode estar na pauta de reivindicação, entendeu? Então, eles estão atacando o meu partido, a presidente Dilma, como se fosse tudo culpa do nosso, do meu partido e da presidente Dilma. Na verdade, eu acho que nós temos culpa, sim, mas não é só nós, né, envolve vários partidos, né, a corrupção está envolvida em todos, para todos os partidos tem gente boa, gente honesta, né, gente que não é, gente desonesta, gente interesseira, em todos os partidos. Então, eu, da minha maneira de ver, é o seguinte, eu acho legítimo, né, e outra coisa, eu acho que a manifestação é espontânea, né, do povo, né, agora nós estamos tomando frente dos partidos, outros partidos, tomando frente da coisa, né, liderando, tal assim, na minha opinião, o resultado, haja visto, da minha concepção, se eu pegar na anterior, para a de ontem, está perdendo força, né, está perdendo força cada objetivo, eu te falei, a mudança do país, todo mundo quer, né, inclusive eu, todos nós querendo, passa por uma reforma política de verdade, né, e na minha concepção, posso estar enganado, eu não participei da manifestação, né, eu não vi isso na pauta das manifestações. Você disse com relação à culpa, na sua visão, a culpa, então, é de quem? Não, a culpa são de vários, são vários fatores, né, vários fatores. O sistema político nosso, né, está falido, o sistema político brasileiro está falido, do jeito que faz política no Brasil hoje, só traz problema, entendeu? Então, o que que tem que acontecer? Uma reforma política de verdade, você vê que foi feito aí, um ensaio aí, mas claro que vale a reforma. Mas aí que dá, eu acho que é uma frase até feia, mas é de chover no molhado, né, porque nós tivemos a chance aí, né, de várias reformas, né, foram votadas várias coisas, e pelo que a gente vê, o que foi aprovado é uma vergonha, uma vergonha emocional. Então, depois de você assistir a uma votação que está em pleno vapor, né, está em movimento, que vota contra o anseio da população, como é que eu vou falar de reforma? É isso, é isso que eu falo com você, entendeu? Então, você tocou na ponta, eu penso exatamente igual a você. Então, pode fazer uma manifestação, eu digo, mil, entendeu? Se não conseguir o objetivo de fazer uma reforma política de verdade, entendeu? Não vai continuar assim. Aí, por isso que eu estou te falando, hoje é o PT Brasil em dia, amanhã vai ser o AES e o PSDB, vai ser o PRV com, entendeu? Então, não é, essa é a opinião pessoal, tá? Na minha visão é essa, entendeu? Eu acho que é uma manifestação justa, assim, tem que ser feita mesmo, só das pessoas saírem de casa, que não estão satisfeitas, para mim é importantíssimo, entendeu? E na minha concepção para a questão do impeachment, eu acho que tem que ter, pelo menos até agora, eu não vejo nenhuma razão para o impeachment, né? Do jeito que o governo não está legal, não está bem avaliado, daqui a pouco tem eleição, né? Montem uma chapa, ganhem a eleição. O PT, nós perdemos três, ganhamos na quarta, entendeu? Então, na minha concepção, não tem motivo para o impeachment, né? Realmente, o governo está passando um momento difícil, o Brasil tem crise, é fato, não tem jeito de tampar o sol da peneira, né? Mas, né, e quando estava, teve um momento bom também, então, isso é, tem fases também, nós já passamos por outras crises, né? Espero que, deixando essa o mais rápido possível, né? Eu, como partidário, a gente, quando tem, sempre, o PT, por exemplo, nós temos que reaproximar dos movimentos sociais, das nossas origens, entendeu? Realmente, já assumindo, né? Perdendo esse contato. Então, para a gente, é um momento importante de reaproximação de que é a origem do PT, né? As pessoas falam, ah, cara, você tem que sair do PT, sair do PT, sair por quê? Né? Eu, 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 estou há 26 anos lá, tenho um estatuto, uma história bonita, né? E eu, no comum, para os meus companheiros de partido lá, se errar, cadê mesmo, se errar, tem que ser preso mesmo, tem que ser banido. Para mim, não tem que passar mais na cabeça de ninguém, não, independente do partido que for. Pois é, eu acho, vou fazer um comentário aqui, até engraçado, que esse final de semana, eu liguei a televisão e estava assistindo um filme que chama Ligações Internacionais. Eu aconselho que você também assista. É um filme que mostra a situação de empresários, né? Que vem, que fazem de tudo, né? Para entregar um armamento, né? Pesado, porque quem está por trás dele é um banco. E o que o banco quer? O banco quer entregar o armamento, né? E ele entrega até de graça para os países. Por quê? Porque ele quer que os países fiquem independentes, né? O débito que é importante. Então, quer dizer, todo mundo fica favelado lá, todo mundo fica em situação difícil, mas fica na mão do banco. Só que o cara tenta matar lá um ou outro, que é dono do banco, que é isso ou que é aquilo. Aí um dos caras fala assim, olha, não adianta. Você vai me matar e outro empresário vai assumir o meu lugar. Então, na verdade, resumindo, eu acho que não tem conserto. Você vai matar um, vai tirar ele, vai entrar outro. Vai continuar quase que, não é a mesma coisa, mas vai continuar muito parecido. Então, a nossa situação é aquela velha história também. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Renato Gomes, sua posição sobre as manifestações, sobre esse momento que o Brasil está vivendo? Hoje nós temos a crise econômica que, de certa forma, agride e afeta as pessoas, sem dúvida nenhuma. E também temos aí uma crise política, que infelizmente atinge também a classe social das pessoas. Toda manifestação que é feita, desde que ela é feita pacificamente, de uma forma pacífica, sem agressão física às pessoas, e agressão moral também, eu acho que é sempre bem-vinda, eu acho que é uma forma que as pessoas têm de se manifestar a sua gratidão ou a sua indignação. Hoje a gente vê uma manifestação no país, afora, realmente mostrando uma certa indignação. Mas eu acredito que o que ocasionou mesmo esta indignação das pessoas, talvez tenha sido aquilo que o Caramelo acabou de citar, que é uma ligação maior, um diálogo maior entre os grupos sociais. Eu acho que isso que o governo Lula tinha, quando o presidente da República, esse contato, essa comunicação com as classes sociais, com os movimentos sociais, foi se perdendo ao longo do tempo com a presidência, com a presidente Dilma. O que a presidenta Dilma tem que fazer nesse momento é tentar resgatar isso e mostrar realmente aquilo que está sendo feito, aquilo que pode ser feito no Brasil com relação à dignidade das pessoas, com relação à assistência às pessoas de baixa renda e, sobretudo, trazer uma respeitabilidade maior aos grandes empresários. Hoje, uma crise econômica atinge os empresários, mas também acaba atingindo as classes sociais menores. Então, isso acaba trazendo uma consequência política de insatisfação muito maior e ocasionando realmente essa indignação das pessoas e hoje trazendo essa manifestação que aconteceu ontem no Brasil e outras que aconteceram anteriores também. Com relação à culpa, eu acho que a culpa talvez tenha sido da forma de conduzir, ou seja, a mudança de condução do Brasil. A gente sabe que a presidência Dilma foi uma candidata do Partido dos Trabalhadores que veio à sucessão de Lula, mas, naturalmente, a forma de conduzir, de administrar o Brasil, ela muda. Ela não é a mesma coisa de um presidente para o outro, mesmo sendo do mesmo partido, de uma mesma linha de pensamento que é, no caso, do Partido dos Trabalhadores. E a gente vê também aí que o país não é administrado só por um partido. está sendo administrado diretamente pela Presidente da República, pelo Partido dos Trabalhadores, mas por trás disso aí tem todo um grupo de partidos, como também temos o PMDB e outros partidos mais, que têm, de certa forma, uma grande responsabilidade. A partir do momento que você, enquanto partido, assume uma posição de acompanhar um determinado gestor, você também leva junto uma responsabilidade junto com o gestor principal. Então, quer dizer, a culpa aí talvez venha de um grupo de partido e de pessoas que estão à frente do país. E outra questão também, Satiago, que realmente levou, acho que levou mais o pessoal às ruas, além da crise e das dificuldades que as pessoas estão levando, é a indignação pela corrupção que está acontecendo e que aconteceu, que veio ao longo dos anos, do Messalão, agora vem a questão da Petrobras, que está sendo notícia do país inteiro. A gente sabe que uma grande parte disso aí é verdade. E quando a gente sabe, e a gente tem consciência de que isso é verdade, realmente isso traz indignação. Agora, por outro lado, também eu falo que tudo que é dito, nem sempre tudo é verdade. Então, a gente tem que saber realmente o que é verdade, o que é mentira, para que realmente a gente possa deixar aflorar a nossa indignação. Mas que se é verdade a corrupção, a nossa indignação tem que aflorar a todo instante. Pois é, eu quero fazer um parâmetro aqui, que eu tenho estudado muito, eu tenho assistido muito programa de entrevista com políticos, com economistas e tal. O grande problema que eu vejo é o seguinte, eu descobri uma coisa sensacional, a economia, ela depende muito de um fator que a gente jamais podia imaginar, que é o fator positivo. O positivo quer dizer o seguinte, está todo mundo animado, está todo mundo entusiasmado, então vamos fazer negócio, vamos vender, vamos comprar, vamos emprestar, vamos fazer festa, vamos fazer tudo. Aí, todo mundo acredita que vai pegar o dinheiro emprestado, o outro vai emprestar, e a coisa acontece. Então, nesse ponto, a presidenta Dilma, ela foi muito eficiente no seu primeiro mandato. Ela fez isso, ela deu isenção de vários impostos, linha branca, tirou o IPI dos carros, e fez um negócio sensacional, porque o Brasil estava em crise, e ninguém percebeu que o Brasil estava em crise, o mundo inteiro em crise, e o Brasil não estava em crise. Então, foi perfeito. Só que o que aconteceu? Já no final do mandato dela, começou a prender muita gente, começou a acontecer a situação, principalmente da Lava Jato, e vários partidos contrários, passaram a intervir também nesse processo, como está intervindo, a gente sabe que está intervindo. E aí, o que aconteceu? O governo perdeu vários aliados que estavam sustentando esta situação. Aí, o que aconteceu? Mostrou-se para todo mundo que o Brasil estava em situação econômica muito ruim. Aí, o que aconteceu, principalmente com os empresários? Pessimismo. Aí, o pessimismo leva as pessoas a que, opa, eu vou aumentar o juro, eu não vou emprestar o dinheiro, eu não vou investir, eu estou com medo, eu vou perder meu emprego, e aí a coisa vai para o lado de baixo. Eu vi que nos últimos, nas últimas aparições, a presidente tem tentado fazer isso novamente, empolgar as pessoas e tal. E aí, nós estamos vivendo uma situação difícil, né? E eu até, nessa reflexão ainda maior, eu acho que nós estamos vivendo em uma cidade diferente do Brasil inteiro. porque Sete Lagos continua construindo, fazendo obra, não sei o quê, vocês continuam trabalhando lá e nossa cidade está andando e parece que não tem crise, não. Então, nós continuamos para frente, né? Sendo que várias cidades aí, eu estou vendo as prefeituras estão fechando, estão fazendo protestos, e nós estamos aí, né? Todo mundo animado aí, empolgado e trabalhando. Então, eu acho assim, esse momento é um momento que muita gente não sabe o que está acontecendo. Por isso que muita gente não foi para a rua. Eu acho que, assim, principalmente quem não tem muita consciência política, está esperando para ver o que vai acontecer. Só que uma coisa que vai acontecer, que é um protesto enorme, vai ser o ano que vem nas eleições. E a nossa preocupação é essa. Eu queria que vocês dois, que eu sei que vocês estão fazendo reunião nos seus partidos, o que vocês estão articulando para o ano que vem, né? O que o seu partido está articulando, o que o seu... Vocês estão montando já uma estrutura, como é que está sendo isso? O PT, né, a gente... Não para, né? É, é institucional, né? Todo mês tem reunião, né? Reunião de diretório, a gente discute a conjuntura municipal, estadual e federal, sempre, né? Todo, qualquer, qualquer afiliado pode colocar a sua ideia e a gente vem debatendo, né? Sabendo as dificuldades no momento que o nosso partido está passando, o próprio país, né? Estão preparando para montagem de chapa, né? A princípio, até agora, nós temos uma ideia de ter candidato a prefeito, né? Isso mantém, então? Hoje está valendo o tempo. Inclusive, você era um dos pré-candidatos. Eu já fui pré-candidato. Na verdade, eu tentei colocar um nome para uma coisa de consenso, né? Como não houve consenso, né? E eu não consegui reclutinar o negócio assim, eu recuei, né? Eu disputo, eu não quero entrar. Quem são os pré-candidatos? Hoje os três não colocados é o do companheiro Busu, do Silvio de Sai e do Hugo Lira, né? São esses três, os três não que são colocados hoje lá. Então, a gente vem trabalhando, montando plataforma, né? De como chegar, igual eu falei, tentando aproximar dos momentos sociais. Nós temos a origem da gente, né? Cada um também com o seu trabalho, tentando levar essa ideia, sabendo que vai ser um desafio muito grande, né? Não só para nós, como para qualquer partido, que realmente, como o Renato falou aqui, nós estamos em um momento de crise política, né? Então, as pessoas estão meio arredia a ouvir, né? E aí, na minha opinião, né? Que mora o problema, né? Que saiu do momento das pessoas estarem participando mesmo, né? Sabendo o que está acontecendo, de quem é quem, qual é a proposta, né? Mas, infelizmente, isso é uma cultura nossa, né? Por isso que eu falo, bato na terra, assim, o meu sonho é um dia, né? Ver realmente uma reforma política de verdade nos países, né? Isso é praticamente uma utopia. Você está querendo falar, por exemplo, o primeiro mandato, imagina só se não tivesse reeleição, entendeu? Era a chance, né? De um mandato que o primeiro estava transcorrendo, conseguiu, aí vem o segundo com o problema. Então, eu sou contra, eu sou a favor, né? Para mim, não poderia ter reeleição, não. Você, é verdade esse boato que você estaria indo para o PMDB? Não, é, eu fui convidado, né? Tenho uma relação com o Edson Paredão lá e outros colegas. Não só o PMDB, o PSE, o PSE do Gonzaga me convidou e tal. Mas eu tenho uma história no PT, né? Tenho uns 26 anos que eu sou filiado, né? E outra coisa, eu penso assim, se você está em um momento de abundância e todo, né? Contou todas as esquinas, você chegar e encontrar um petismo, né? Então, agora que a coisa está feia, eu acho que seria até deslealdade minha, né? O que você está dizendo aí, eu digo muito para os empresários, é o seguinte, né? Muitas empresas estão em crise, né? Cadê a gordurinha, né? Que elas ganharam ao longo dos anos, o urso não fica comendo muito tempo, depois fica um tempão no inverno dentro da caverna, né? Então, cadê a gordurinha, né? Inclusive, eu acho que é o momento de mostrar, né? Que no nosso partido tem gente boa, tem gente séria, né? E que os cursos que erraram tem que ser pagados pelo erro, não tem que passar a mão na cabeça de ninguém E se eu, né? Tem até umas brigas pesadas no partido por causa disso, eu não comungo com essa ideia Errou, tem que ser punido, entendeu? Independente de que partido que é, se tem quanto tempo de casa que tem Para mim, eu não penso nisso não A minha ideia é essa, entendeu? Pois é, e você, Renato? Estou sabendo que está tendo umas reuniões do PV, se articulando, pensando nas eleições 2016 É, o Partido Verde também sempre teve reuniões, né? E agora, mais do que nunca, intensificando mais as reuniões Porque a gente já coloca na pauta também um processo eleitoral que vem aí para o ano que vem E nós temos aí aqueles que têm a pretensão de serem candidatos a vereador, a prefeito, a vice-prefeito Eles têm que realmente definir a sua sigla partidária até agora o mês de setembro E a gente sabe que nós temos vários cidadãos aí que têm uma simpatia muito grande com o Partido Verde Então é o momento agora, mais do que nunca, de eles participarem dessas discussões Em prol do processo eleitoral para o ano que vem aí Agora, toda eleição que se acontece é um momento realmente das pessoas fazerem uma reflexão E definir o rumo que elas querem Ou para os municípios, para o Estado ou para a nação No ano que vem nós teremos a eleição aí para vereador e prefeito e vice-prefeito Eu acho que é um momento realmente das cidades, mais do que nunca, mais do que nunca É definirem realmente o que elas querem para os municípios E nós, enquanto partidos políticos, nós temos a obrigação de tentar mostrar para eles Ou tentar fazer um trabalho de conscientização Isso eu falo do Partido Verde, acho que o Partido dos Trabalhadores também Tem mais ou menos essa linha de fazer isso, como o PMDB, PSL e os outros partidos mais Agora eu acho que nós do Partido Verde, nós vamos realmente trabalhar nesse sentido Nós estamos tentando desde já fazer um trabalho e mostrar para as pessoas Que agora é um momento importante na vida delas É um momento delas definirem a posição política de cada uma delas Mesmo sendo cidadão comum, eles têm algo a ver e muito importante com a vida política Então eu acho que é um momento agora realmente delas definirem E ver realmente o que elas querem para o município de Sete Lagoas Você, com toda essa crise, está conseguindo fazer novas filiações no PV? É, nós temos recebido muitos adeptos ao Partido Verde Eu acho que o Partido Verde hoje, ele é visto Isso, as pessoas chegam para mim e comentam Que o Partido Verde é um partido leve E hoje, já tem aí, tendo propaganda do Partido Verde E vem chamando as pessoas que o Partido Verde é um partido necessário Exatamente pela discussão e pelo debate que nós levamos Principalmente com relação às questões ambientais Hoje, as pessoas, a sobrevivência das pessoas dependem principalmente das questões ambientais Do desmatamento, da preservação de nascentes Para que realmente a gente possa ter uma qualidade de vida Acho que a situação econômica é algo a mais que o cidadão precisa de ter Mas se ela não tiver um ambiente de maneira, trabalhar de maneira sustentável Não adianta nada o poder econômico sobrepor Acho que, e o Partido Verde vem trabalhando por essa linha E várias pessoas realmente, vem tentando aderir ao Partido Verde Para que realmente possa discutir melhor ainda as questões ambientais Não só no município de Sete Lagoas Mas no Estado, no Brasil e no mundo, se necessário for Ok, muito bom Nosso tempo está estourado aqui no primeiro bloco Daqui a pouquinho vamos voltar Vamos falar um pouquinho da situação local Vamos falar sobre a Câmara de Vereadores de Sete Lagoas É rapidinho, já já voltamos Até a próxima E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto